Mal a bola começou a rolar nos principais gramados do estado, em jogo válido pela terceira rodada do campeonato estadual, para o torcedor que compareceu ao estádio Albertão começar a jogar junto com Flamengo e Piauí. E nessa hora vale incentivar a torcida, cantar e até tentar fugir do forte sol. Mas vale tudo para torcer? Eu gosto do futebol piauiense e estou incentivando meu filho a torcer pelo Flamengo. Estou torcendo para o meu Flamengo aqui do Piauí, como mascote que eu sou do Raposão também hoje. O pessoal não me procuraram mais, mas eu estou aqui dando força para o nosso futebol piauiense. E logo no início do jogo tenso, a torcida levou aquele susto. Aos três minutos depois de uma falta, Rafael Negão foi penalizado com o cartão amarelo. Em seguida, derrubado na pequena área, Juniel conseguiu o pênalti que o Flamengo queria. E claro, sem chances de defesa do goleiro Davi. Tive a felicidade de fazer o gol. Jogo difícil, a equipe do Piauí é uma grande equipe. Mas fiz o gol, ajudou o Flamengo a sair com a vitória. Agora é manter, no decorrer da conversão, que possa sair mais vitórias. Popularmente conhecido como o décimo segundo jogador da equipe, o torcedor também assume a função de técnico. Insatisfeito com a situação do enxuga-rato, o torcedor dá a solução para melhorar o desempenho da equipe. Nós precisamos de gol, está aí o Fabiano no banco, que com uma perna só, joga mais que o Edson D. Eu colocaria os antigos. O Pablo é um grande jogador, todo mundo sabe disso. O Fabiano nem se fala. Aí mudaria, tranquilo, como mudava o esquema do jogo todinho aí. Nós não temos meio de campo, nós não temos centroavante, nós não temos coisa nenhuma. Mas não era jogo de um time só. No segundo tempo, o Piauí também atacou. Fabiano, sem vestir a camisa do Rubro Anil há várias rodadas, estreou no campeonato piauiense. Mas em campo, a aflição e preocupação continuou. Fico triste em não poder ter ajudado mais, mas corri, tentei o máximo, ajudar a equipe do Piauí. Infelizmente, ninguém estava acertando hoje. Tem dia que é assim mesmo. Mas agora é paciência, é esperar. Como eu já falei, escutar a dura do professor, que tem que acordar o time mesmo, tem que pegar para ver se acorda. Todo mundo, estou falando em geral, para que no próximo jogo, que é o mais importante da Copa do Brasil, a gente entre totalmente diferente dentro de campo. Em um segundo tempo ainda mais tenso, aos 18 minutos, Eduardo Júnior, em uma jogada dura, leva cartão amarelo. E a ansiedade invadiu o jogo mais uma vez, que terminou com o placar Flamengo 1, Piauí 0. Consegui fazer um grande jogo e o mais importante, a vitória. A vitória veio porque eles mereciam, por tudo que eles fizeram e por tudo que nós temos trabalhado aqui pelo nosso Flamengo.